Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, nesta manhã de terça-feira eu me encontro aqui na Palmas Veículos, concessionária Volkswagen. Aqui do meu lado direito encontra-se o nosso nobre consultor de vendas Francisco, que vai passar para os nossos ouvintes e espectadores nesta manhã de terça-feira as condições e ofertas imperdíveis para você que quer adquirir o seu carro zero quilômetro. Muito bom dia Francisco, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Juliana, bom dia Aline Canuto, bom dia ouvintes e vamos falar de promoções. Gente, hoje como é o último dia do mês, para fechar o mês de abril, promoção é o seguinte, você que está ouvindo aqui a nossa, que está em audiência com o Embalo Total, se você ouvir, né, estiver ouvindo isso aí, venha na loja, carros, polo, virtus, nivos, virtus, nivos, qualquer carro no varejo você vai sair com película, tanque cheio e qual é o outro que a gente falou? Tapete. E tapete também. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito, ô Francisco, deixa eu processar aqui, ó, atenção aí, ô caro ouvinte, espectador do programa, presta informação aqui, pera aí, me chamou a atenção aqui, pera aí, quer dizer que o ouvinte e espectador do programa Embalo Total, que chegar hoje aqui, último dia do mês, na Palmas Veículos, procurar o Francisco e dizer o seguinte, Francisco, eu ouvi lá no programa Embalo Total, que se eu levar hoje um polo, um virtus ou um nivos, eu ganho tanque cheio, película e tapete, é isso mesmo? Isso mesmo, é o que você ouviu mesmo, tá correto. Então olha só, não perca esta oportunidade, se eu fosse você já vinha pra cá, vem pra Palmas Veículos, você pode dar uma entrada, né, Francisco, aceitou a entrada, a vista, tem condições imperdíveis? Isso mesmo, você pode dar 30%, 20%, quem vai dizer é o cliente que as condições dele, e nós vamos fazer negócio com ele. Tá ok, Francisco, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço o trabalho que vocês fazem aí toda semana, toda terça-feira, pessoal, muito obrigado, último dia do mês, vem pra cá, carro, nós temos a pronta entrega aqui, viu? Muito bem, diretamente da Palmas Veículos para o programa de maior audiência do Rádio Olagoano, programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Juliana Neves.